Sr. Ministro, o país precisa de atrair mais utentes para os transportes públicos, é um facto, e isso só se consegue com mais e melhor oferta. Só assim se manterá o caminho que foi iniciado, com a intervenção decisiva do PCP, com o alargamento do passo social e do parte. Mas faltam comboios. Em 2018 aqui se aprovou uma proposta do PCP para um plano nacional para o material circulante, que o Governo fingiu ignorar. E os atrasos continuaram, apesar da urgência climática, social e económica. É preciso aumentar a oferta nas áreas metropolitanas, no longo curso e nas linhas regionais. É preciso retomar as ligações internacionais. Não adianta construir linhas se depois não há comboios. É verdade que estão a decorrer dois concursos. Mas nestes 20 anos que o país não comprou qualquer comboio, muitos foram os concursos a correr. E por isso pergunto-lhe que garantias dá o Governo que estes concursos levam à rápida aquisição de novos comboios. E que permitem também a concretização do aumento da oferta no longo curso e no internacional. Sobre habitação, Sr. Ministro, crescem as dificuldades no acesso à habitação. Os custos atingem montantes altamente especulativos. Em contraponto, os salários dão para cada vez menos. Há cada vez mais famílias que receiam perder a sua casa. E o orçamento não dá as respostas que são necessárias para que ninguém perca a sua casa e para assegurar que o direito à habitação é, de facto, para todos. Que soluções tem o Governo para impedir que as famílias percam a sua casa, considerando a perspectiva de aumento de taxas de juros? E eu queria aqui trazer-lhe uma questão concreta e um exemplo concreto daquilo que não deve ocorrer. No bairro do Griné, em Santa Joana, Aveiro, o Iru despejou duas famílias. Estão em risco de despejo 12 famílias, 36 crianças no total. Habitações degradadas que estas famílias melhoraram. Que têm contrato de eletricidade. Que procuraram, junto do Iru, regularizar a sua situação e que nunca tiveram resposta do Iru para esse objetivo. E a solução que agora lhes é apresentada é o despejo. A porta da rua não pode ser a solução. No outro plano, o PRR tem sido apresentado como o Alfio Ômega para aumentar o parque habitacional público. Mas o Governo sabe tão bem que as necessidades reais já identificadas pelos municípios são bem superiores às 26 mil habitações. Acresce a isto o facto do custo com os materiais de construção estarem a aumentar. Por isso a questão que se coloca é, Sr. Ministro, quando terminar o PRR, como é que vai ser? Como é que se vai assegurar o financiamento para que estas habitações são de facto construídas e se dá a resposta às carências que estão identificadas? E sobre o arrendamento urbano? Porque continua o Governo a recusar soluções para garantir mais estabilidade no arrendamento. Para pôr fim ao balcão dos despejos. para assegurar valores de renda que não sejam especulativos.